Bom dia, gente boa. Bom dia. Eu ainda estou aqui todo esfarrapado do banho que eu acabei de tomar. Um banho gostoso, embora acompanhado desde cedo de um assunto chato, porque totalmente desnecessário. Mas eu estou acostumado a simplesmente olhar, responder, partir, viver e pronto. E isso me leva a perguntar a você algo. Você fica preso? Você fica com seu coração agrilhoado, algemado? Contido por todas aquelas manifestações de amor, ainda que adoecido, ainda que exagerado, ainda que falta da medida, amores um pouco inconsequentes. Mas você fica, quando exposto a tais maneiras de amar dos outros, você fica se sentindo sequestrado, obrigado a corresponder naquele nível, daquele jeito, a alimentar aqueles diálogos, a mostrar interesse pelo que você não reconhece, a se sentir devidamente incomodado em relação àquilo que não interessa. Mas que por interessar ao outro, por ser obsessão de um outro, e ser cobrado isso de você, você fica se sentindo sequestrado. É a história do... Tu te tornas eternamente responsável por aquele a quem você cativa? Se sentindo sequestrado. Meu Deus, ele gosta de mim, parece que é um... Que o fato de ele gostar de mim se torna um mérito dele. Isso também mostra como as pessoas são inseguras, são tão carentes e são tão inseguras que o fato do outro gostar de ti, sem você ter ido atrás, ter pedido nada, ter seduzido nunca, ter proposto coisa alguma, mas ele gostar de ti, te deixou obrigado a atender às demandas, às solicitações, a achar importantes as idiotices, a se comprometer solidariamente com aquilo no que você não crê. Você é desse tipo? Me diga. Eu já fui. Eu já fui. Eu passei alguns anos na minha vida, desde que eu me converti, iniciei o pastorado. E no ambiente da igreja, se você é uma pessoa que ama, que sente carinho pelas outras, se importa com o que está acontecendo de sério na vida delas, e para as coisas, de fato, sérias e importantes, você está ali, se você não tiver muita consciência do processo e da maturidade com a qual você tem que viver o processo, facilmente você se torna sequestrado. Se você é sincero, não estou falando dessa pastorada doida e que só quer dinheiro e aproveitar as pessoas, eu estou falando de gente sincera. quando você vê, você está todo enredado, você vira um Gulliver daquela comunidade, vão botando linhas para todos os lados, quando você vê, você não pode nem se mexer. E muitos se sentem eternamente responsáveis por isso e entram no trabalho do compromisso neurótico com os outros. E a vida vai ficando tão ruim. Todo mundo que eu vejo que diz que se torna eternamente responsável por aqueles que se apaixonaram por eles, o que gostaram deles, o que os admiraram e que, por causa disso, esse que é o objeto dessa admiração, se torna obrigado a responder naquele nível. Você entra nessa. Não é todo mundo que tem esse problema, porque você tem que estar no centro de algum interesse para que isso aconteça com muita intensidade. Mas, numa determinada medida, a maioria das pessoas lida com isso. Com um aqui, outro indivíduo ali, que fazem assim com você, ou às vezes é o namorado, a namorada. Mas, eu te amo, eu te amo. Parece que passa a ser mérito do outro me amar. E passa a ser débito meu ter que corresponder a isso, porque ele me ama de uma forma. E espera de mim uma determinada reação. E aí a gente começa a querer ter essa reação para dar, para provar para o outro que você também é sincero. E aí inicia-se esse processo adoecedor. Todo mundo que se diz cativo de um outro porque o outro gostou dele, está danado. ame as pessoas de maneira isenta e livre. E não deixe que ninguém fique se sentindo endividado a você por causa do seu amor por elas. Amor é graça. Amor é graça. Ninguém tem que se sentir endividado em relação a alguém, porque esse alguém nos ama. é um privilégio e é uma bênção para quem ama. E quem recebe esse amor e o amor é saudável, é grato. Responde como acha que deva. Mas sem obrigações. Porque quando você entra naquele ciclo de dizer eu tenho que amá-lo de volta porque ele me ama e diz que sem o meu amor ele não sabe viver, aí você está doente e escravizado e escravizado. É sutil. É uma das coisas mais sutis. E é objeto da manipulação de muita gente. Mas eu te amei. Aí pronto. Significa que você está preso para sempre. Porque ele me amou, eu tenho obrigação de corresponder no nível da demanda dele, da solicitação de tempo, da solicitação de amizade, da solicitação de investimento. E aí você, em nome do amor, se torna um escravo de uma relação patética na qual, com a mente livre, você não creria e a ela não se daria. Então, meu querido, é coisa do pequeno príncipe mesmo. É bonitinha aquela frase, mas ela é a rainha das manipulações. Tem um texto meu aqui no meu portal. chamado Tu te tornas eternamente... Como é que é o nome do texto? Meu Deus. Bom, escreva a palavra cativa que você vai achar esse texto aí. É uma pergunta. Se tu te tornas eternamente responsável àquilo ou aquele a quem você cativa. é o segredo do sequestro não percebido e que dura tanto tempo na vida de tanta gente. Amar é um privilégio. É graça. Não é mérito de ninguém. Quando eu amo o próximo, eu sou chamado a amar até o que me faz mal, até o perverso. Então, o amor não é um vínculo de aprisionamento mútuo. O amor liberta. E também não se sinta, de modo algum, na obrigação de ficar escravizado pela paixão de ninguém. É assim que as grandes e adoecidas relações se estabelecem na vida. Só dá para ter relação com gente que não te convida para um jugo desigual. Onde a relação não é feita de demandas, mas de espontaneidade, de liberdade e de leveza. Um bom dia para vocês. Eu estou descendo ali para começar a separar os vídeos para o papo de graça. e às 10 horas da manhã, eu espero todo mundo na vmvtv.com.br. Você pode assistir no site da Vmvtv ou você pode assistir no meu portal, onde tudo da Vmvtv também lá dentro já está. Que Deus abençoe a você, a todos. E obrigado por terem me ouvido. Beijinho. Vmvtv, o canal é você. Vmvtv, o canal é você. Vmv, o canal é você, eu sou o canal é você, Vmvtv, o canal é vmvtv, o canal é você. você tulee o canal. o canal é você. Qual é você? E aí Legenda Adriana Zanotto